Em 5 segundos, Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Olá, estamos chegando com o Norte Notícias de hoje, 2 de agosto. Vamos às manchetes. Projeto Escola em Tempo Integral é lançado em Minas. Mitra de Ocesana faz avaliação da festa dos 60 anos. Caminhoneiros fazem protesto na BR-251. Polícia Rodoviária registra acidentes. Quadrilha que pretendia assaltar bancos e correios é abordada em Mirabela. E ainda, Unidade Móvel de Mamografia em Januária. Agora, no Norte Notícias. Fique ligado. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima é de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Agora, também em Januária. A conversão para a TV digital já começou em Januária e região. Se a sua TV é velhinha, mas ainda tem pique, ela pode receber o sinal digital. Para isso, você precisa de um conversor e uma antena externa. Se você mora em um condomínio, confirme com o síndico se a antena já está instalada. Quem participa de um dos programas sociais do governo, como o Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, por exemplo, pode ganhar um kit gratuito com conversor, antena e cabos. O governo de Minas Gerais anunciou, nesta terça-feira, que 44 das 2.261 escolas de ensino médio no Estado passaram a ser integrais. Atendendo cerca de 2% das escolas, a medida já faz parte do plano que estabelece a reforma da educação no país. Ao todo, 7.411 estudantes estão matriculados nesta etapa do projeto. E a expectativa é que até 2019, os três anos do ensino médio, ofertem a educação integral no Estado. Com a mudança, que também inclui outros 44 estabelecimentos de ensino fundamental, as instituições passam a ser chamadas de escolas polo de educação múltipla. Repercute, entre todos os fiéis da Igreja Católica, a festa de 60 anos da Diocese de Januária. Foi um ano de preparação, ainda muito presente na memória dos voluntários, dos colaboradores, de todas as pessoas que estiveram presentes naquela festa jubilar, 60 anos da Diocese de Januária. Momento agora de fazer uma avaliação, um balanço, nada melhor do que ouvir aqui, Silvio de Jesus Feitosa, que é o assessor do bispo aqui. Que avaliação, Amitra? Já pode fazer uma avaliação do que foi essa festa? A avaliação da nossa festa de 60 anos é uma avaliação exitosa, né? Foi um grande orgulho para nós, enquanto Diocese de Januária, promover um evento que conseguisse agregar a cultura, a tradição, a fé, a piedade popular no único lugar e demonstrar que nós somos uma igreja viva, uma igreja atuante, que acredita, que tem as suas raízes, que tem as suas histórias e através dessa história nós podemos demonstrar para todo mundo o que é esta Diocese de Januária. Foi um desafio, né, Silvio? Porque cada um teve a sua responsabilidade e cada um assumiu essa responsabilidade, por isso o sucesso todo. É desafiador, mas não impossível. Então, o desafio faz com que a gente supere a cabeça erguida, confiante, convica. É um desafio porque um serviço é um trabalho feito por muitas mãos. Foi um trabalho feito por várias cabeças, foi uma coisa muito bem pensada, bem elaborada, feito com muito carinho. Então, não foi fácil você ter mais de um ano para preparar um evento com a aglomeração de pessoas que nós tivemos aqui para atender os mínimos detalhes, desde a estrutura, desde a alimentação, a acolhida. Foi um desafio, mas, como eu falei, não foi impossível porque foi feito tudo com muito amor, por essas mãos que muito trabalharam. Isso é importante. Houve planejamento, né? Tudo quando há planejamento e tudo bem executado, o sucesso vem. E agora, como é que a igreja vai caminhar? Quais são os próximos projetos, os próximos planos? Nosso projeto continua até 2019, como já é sabido por muitos, que é o dar sentido ao atual plano de pastoral da Diocese de Januária, que desde 2016 está em vigor. E continuamos com as nossas formações, com as nossas capacitações, conscientizando, informatizando e tornando os nossos leigos cada vez mais autênticos na sua missão de ser discípulos e missionários, notadamente, acolhendo os clamores do Papa Francisco e o que a nossa Conferência Episcopal também propõe a todos nós. Muito obrigado, parabéns a você, toda a equipe, Dom José, a Diocese num todo, né? Você, não só aqui de Januário, mas de toda a região que participou, que colaborou, que veio, quem não veio, que pôde rezar, torcer para o sucesso. Mais de 10 mil pessoas estiveram presentes no parque no último domingo. Acompanhe a seguir. Caminhoneiros fazem protesto na BR-251. E ainda, Polícia Rodoviária registra acidentes. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima é de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Agora, também em Januária. Caminhoneiros interditaram parcialmente a BR-251, próximo a Francisco Sá, na manhã desta quarta-feira. O protesto começou às seis e meia da manhã e até o meio-dia a BR permanecia interditada. Segundo os caminhoneiros, não há previsão para a liberação da pista e o trânsito está liberado para automóveis, ambulâncias e ônibus. O protesto é contra o aumento dos combustíveis, insegurança nas estradas e melhorias nas rodovias. Segundo a organização, cerca de 200 caminhões estão parados no local e a Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou números. A Polícia Militar de Trânsito Rodoviário, em Januária, registrou nesta terça-feira dois acidentes. Uma condutora de uma motocicleta perdeu o controle, vindo de Maria da Cruz, e acabou se chocando contra um barranco. Essa condutora foi atendida pelo corpo de bombeiro e foi levada ao HPS de Januária com suspeita de fratura na perna direita. Segundo o caso, o motorista que envolveu um acidente, um tombamento ali no trevo da LMG-605, quilômetro 8, o trevo que dá acesso a pandeiros, aquela região, ele perdeu o controle do veículo. Levando em consideração nesses dois acidentes, nós podemos calcular o seguinte. O primeiro acidente, a condutora era inabilitada, o que provavelmente tenha sido a causa principal desse acidente. O segundo, um tombamento num local onde a velocidade é baixa, é algo suspeitável, onde a gente suspeita que pode ser uma velocidade incompatível para a via, apesar do condutor ter afirmado que está em baixa velocidade. A Polícia Militar está diuturnamente desenvolvendo ações para reduzir o número de acidentes. Uma delas são as blitzes de lei seca, que combate o alcoolismo no trânsito. A gente trabalha focando nesse item. A gente trabalha também com as operações de controle de velocidade, com o uso do radar. Tudo isso para inibir esses condutores e evitar esse tipo de acidentes. Eu gostaria só de reforçar aqui, aproveitando a oportunidade, e dizer para os condutores habilitados terem cuidado, porque dirigir um veículo inabilitado não é crime de trânsito. Contudo, se ele der causa, gerando perigo de dano, ele pode ser preso, conduzido até a delegacia. Essa aí eu deixo essa dica. Acompanhe após o intervalo, quadrilha que pretendia assaltar bancos e correios, é abordada em Mirabela. E ainda, unidade móvel de mamografia em Januária, dentro de estantes. Norte Notícias Oferecimento Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Depois de encomendar a sua receita na manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição. Agora, também em Januária. Acompanhe aqui na TV Norte, todas as quartas-feiras, após o Jornal Norte Notícias, o programa Palavra Diocesana, celebrando os 60 anos da diocese de Januária, com reprise aos sábados, antes do Norte Notícias Retrospectiva. Com a apresentação do Bispo Dom José Moreira. Quatro homens, de 24, 30, 32 e 37 anos, foram presos, suspeitos de estarem na região do Norte, Minas, planejando explosões a caixas eletrônicos e aos correios. Segundo a polícia, três criminosos são de Uberlândia e o suspeito de chefiar a quadrilha é de Pirapora. A prisão aconteceu nesta terça-feira, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Mirabela. Para a polícia, um dos homens confessou que o grupo estava na região do Norte, Minas, para monitorar a rotina das cidades pequenas. Eles são suspeitos de terem participado da explosão a uma agência bancária em Ibiaí, em julho deste ano. Unidade móvel de mamografia está em januária. Os exames estão sendo feitos de forma gratuitas neste caminhão adaptado, estacionado na Praça Tiradentes. Por dia, estão sendo atendidas 60 mulheres da cidade e comunidades rurais. Rita andou 72 quilômetros para fazer o exame pela segunda vez. Entendeu? E estou muito agradecida por essa oportunidade que o governo está dando de todas nós mulheres conseguirem fazer esse exame gratuito na hora certa. Ela conta que já tem histórico familiar do câncer de mama. Já tem caso na família próxima, que já teve, muito complicada, muito dolorida e leva à morte, quem não se cuidar leva à morte. Para fazer os exames, as pacientes precisam justificar a necessidade apresentando uma guia disponibilizada pelas unidades básicas de saúde. Feliz com a oportunidade, Maria Marta não perdeu tempo em cuidar de sua saúde. Eu acho que a gente hoje, para a saúde da gente, a gente não pode ter receio de nada. A gente tem que enfrentar, porque é bom para a própria saúde da gente. E essas pessoas que nunca fez, procura o posto de saúde e as meninas lá do posto do PSL, que é muito importante. A unidade móvel é fornecida pelo governo estadual uma importante ação do Serviço Único de Saúde. O secretário municipal de saúde, Januária, Eduardo Pereira, destaca o sucesso da parceria. Essa ação é uma iniciativa da Prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, através da GRS. Foi uma solicitação do prefeito, doutor Marcelo, para que trouxéssemos esse equipamento, nesse caminhão, para a gente fazer essa ação. O mamógrafo, parelho específico para a realização do exame de mama, o município de Januária possui, porém pouco foi utilizado. Agora, o atual governo diz que falta pouco para que sejam feitos exames com frequência. A confirmação é do secretário de saúde. A previsão do caminhão é de ficar duas semanas, com a possibilidade de ser ampliado esse período. E o município já está em fase final de conclusão das adequações para a gente ativar o nosso mamógrafo que fica no Centro Viva Vida, que é atualmente o Centro de Atenção Especializada, que é o CEAI. Então, em um curto período de tempo, nós não vamos dizer aqui a data, mas está realmente em fase final de conclusão, e aí nós iremos conseguir oferecer com regularidade, de forma regular e contínua, os exames de mamografia para toda a população. Mas nós devemos, sim, aproveitar a oportunidade que temos do caminhão estar aqui para que o número de pessoas que ele tem capacidade de atender sejam, de fato, atendidas. E aí isso significa já um avanço inicial na prevenção do câncer de mama nas mulheres. O município tem equipamento já de mamógrafos? Tenho. Nós temos um mamógrafo, ele fica, como eu disse antes, instalado no antigo Centro Viva Vida, que agora é o CEAI, e esse mamógrafo, ele está já prestes a entrar em funcionamento. Então, a gente acredita que, talvez em 30 dias, um pouquinho mais, 30, 45 dias, aproximadamente, a gente acredita que a gente consiga colocá-lo para funcionar. Oferecer saúde de qualidade é o que todo mundo espera. A vida só tem sentido com saúde. Olha, o caminhão para fazer esse exame permanece na cidade até o dia 11, a faixa etária para as mulheres de 50 a 69 anos. Obrigado pela sua companhia e não se esqueça, já estamos transmitindo o Norte Notícias, também em alta definição, no canal 7.1, com tecnologia digital. Também o áudio pode ser captado na Rádio Voz News FM 100,9. Até a próxima edição do Norte Notícias. A gente se vê! Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição.